Olá, irmãos e irmãs, ofício das leituras da quinta-feira da vigésima quarta semana do tempo comum do sermão sobre os pastores de Santo Agostinho Bispo, século V, ser modelo dos fiéis. O Senhor mostrou o que estes pastores amam, mostrou também o que negligenciam. Os males das ovelhas estendem-se por toda parte. As sadias e robustas, isto é, as fortes pelo alimento da verdade, que se aproveitam bem das pastagens por dom de Deus, são pouquíssimas. Os maus pastores, porém, não as poupam. Eles pouco não cuidarem das doentes, das fracas, das desgarradas e perdidas. Tanto quanto podem, também matam as fortes e gordas, mas estas continuam vivas. Vivem pela misericórdia de Deus. Contudo, no que diz respeito aos maus pastores, eles matam. Matam de que modo? Perguntas. Vivendo mal, dando mal exemplo. Foi em vão que se disse ao servo de Deus, ao colocado mais alto entre os membros do supremo pastor, mostrando-te a todos como exemplo de boas obras e ser modelo dos fiéis, presenciando continuamente a má conduta de seu pastor. Digo a vossa caridade e repito. Mesmo que as ovelhas continuem vivas, ainda que sejam fortes pela palavra do Senhor, e guardem o que dele ouviram. Fazei o que dizem, não o que fazem. Contudo, aquele que vive mal diante do povo, no que lhe diz respeito, mata o que o observa. Não se iluda porque se vê que ele não morreu. Este continua vivo, aquele é homicida. Assim como um homem que olha para uma mulher desejando-a, embora ela permaneça casta, ele já cometeu adultério. É verdadeira e clara a palavra do Senhor. Quem olhar para uma mulher com mal desejo já cometeu adultério em seu coração. Não entrou em seu quarto, mas no quarto de seu coração já a abraçou. Oremos. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos servamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém.